E o vídeo de hoje tá bom demais, né pessoal? Tá muito bacana mesmo! Então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Renda Brasil, o programa que visa substituir o Bolsa Família. Neste vídeo vamos falar então sobre o Renda Brasil que quer aí unificar diversos benefícios utilizando os dados do auxílio emergencial para que se consiga alcançar novos beneficiários. Bom pessoal, a ideia do Renda Brasil é substituir o Bolsa Família. Atualmente, estima-se que mais de 13 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. Mas com a entrada do programa Renda Brasil, seria incluído muito mais pessoas aí neste benefício. Pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial também teriam o direito a receber o Renda Brasil. O governo federal estima que o benefício pode chegar até em 25 milhões de pequenos empresários e trabalhadores informais. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a principal proposta do governo é modificar o conceito do programa Bolsa Família, onde o beneficiário não pode trabalhar. Já com o Renda Brasil, será possível que o beneficiário tenha outra fonte de renda, tendo direito ainda ao benefício de trabalhar. Qual que é o valor aí? Quanto que seria acreditado em dinheiro para esta pessoa beneficiada pelo Renda Brasil? A princípio, se sabe que o Renda Brasil deverá acreditar cerca de R$ 300,00 por mês aos cadastrados no programa. Uma diferença significativa a Bolsa Família, que hoje paga de R$ 85,00 até R$ 205,00. Ou seja, receberia um dinheiro até a mais. E ainda permite que o beneficiário tenha outra fonte de renda, podendo trabalhar mantendo o benefício junto com o Renda Brasil. Teria então direito ao Renda Brasil os brasileiros inscritos no Bolsa Família e também um montão de gente que foram beneficiados pelo auxílio emergencial. Então é isso pessoal, a ideia do Renda Brasil é substituir o Bolsa Família, mas de uma maneira melhor. Onde a pessoa ganharia até um pouco mais de dinheiro e quem está no programa Renda Brasil também pode trabalhar. Pode sim ter vínculos empregatícios. Por enquanto não se sabe muita coisa, mas assim que sair mais novidades sobre o programa Renda Brasil, que vem aí para substituir o Bolsa Família, eu trago aqui no canal. Então é muito importante você se inscrever, porque qualquer novidade eu trago aqui para vocês, hein pessoal. E vamos discutindo aqui nos comentários, qual a sua opinião sobre essa proposta do Renda Brasil? Deixe sua opinião que eu quero saber, hein. Bom pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui e até a próxima, hein. E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Valeu! E aí